Ai, 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 tá chegando a hora, tá chegando a hora, de Nanatsu acabar, e o Meliodas cai embora. Assim não dá, né? Então, olha, vamos ver como estão as previsões de vocês. Tomara que não estejam muito chorosas, porque eu não prometo me conter aqui nas lágrimas. Vamos ver agora como vai ser esse epílogo 2, vamos embora. Lembra de seguir o Allblue no Instagram e no Twitter, que eu tô sempre por lá. Também visita o site que tá aí na descrição e ouve o nosso podcast. Bom, galera, começando com as perguntas, com as perguntas não, com as previsões da galera do QG. O Luiz Gustavo mandou, já um hashtag Allblue, 700k, pra deixar o nosso coração quentinho. Capítulo começa com o Meliodas contextualizando o preço de ter anulado a maldição, em que apesar disso está feliz, pois ambos, Elizabeth e ele poderão partir juntos. Sim, meu irmão, e qual é o contexto aí? É isso que eu tô querendo saber, tá ligado? Meu irmão, tô muito doido, pô. Será que foi o uso dos Dez Mandamentos? Será que foi o golpe que ele aprendeu antes de sair do purgatório? Tá muito louco essa situação. Hulk ouve isso e entra em desespero, e os pecados também. Maior lamenta não poder ajudar. Capítulo se foca no Meliodas e Elizabeth, ambos contemplando o pôr do sol e se despedindo de Lyones, junto a Mama Hulk, se revelando parte do clã das deusas, como apontado no filme. Dez anos se passam e Ban, Elaine e Hulk ficaram juntos e abriram seu próprio restaurante. Entra um cliente pedindo três pratos. No momento em que a Elaine vai atender, ela se assusta e vê que é o Meliodas e a Elizabeth e o seu filho. Capítulo acaba com o Meliodas dizendo, eu disse que um dia eu ia voltar. Capítulo acaba aí. Fim. Acabou nanado isso aí, né? Porque, meu irmão, que final de festa foi esse? Olha, Luiz, eu gosto dessas previsões, mas não pra esse apílugo 2. Eu acho que isso pode acontecer no capítulo final. Sabe o que eu tô achando que pode acontecer, cara? É uma vibe meio piratas do caribe. O Meliodas, ele precisa ficar no purgatório, no mundo dos demônios, mas ele pode sair de lá durante um dia a cada 10 anos pra visitar a Elizabeth. É triste, né? Então, essa seria a despedida dele. Ele vai passar mais uns dias e vai ter que ir pra o submundo. E aí ele volta. Mas, ainda assim, é bem triste, né? Olha, lá no Twitter, o Drac mandou. Mateus, você não acha que o Meliodas tenha que voltar para o mundo dos demônios, pois com a derrota do seu pai, o mundo dos demônios ficou sem um rei. E sem um rei, ele poderia ficar desequilibrado. Assim, Meliodas assumiria como o rei dos demônios e como o demônio mais forte. Pois é, cara, é uma baita previsão essa ser a resolução do Meliodas. Realmente deve ter um motivo. Tu acha que o cara iria querer ficar longe dos seus amigos, pecados capitais, do seu amor, a Elizabeth? E pelo que a gente tá entendendo do tom do diálogo entre o Meliodas e o Ban, ele vai escolher carreira solo. Ele não vai levar a Elizabeth, ele não vai levar o Hulk, ele não vai levar nenhum dos pecados capitais, sabe? Ó, Davi Felipe mandou aqui, ó, fala capita, talvez isso não seja exatamente uma previsão, mas eu não acredito que Nanatsu esteja no seu fim. Está tudo muito estranho, muitas coisas ficaram pendentes, e não falam apenas dos mistérios, mas sim Arthur, gel da Divindade Suprema, e foi dito em 2018 que serão 40 volumes, hashtag 300k. Olha, é o Davi Felipe, cara, dá um abraço. Eu sei que você não quer que acabe, eu sei que você não quer que acabe, mas vai acabar, vai acabar, eu sei que vai continuar mais um pouquinho, mas só tem mais uns 3, 4 capítulos mesmo. Eu acho que essa informação que tu viu de 2018 é, teremos por volta de 40 volumes, e 37 volumes eu diria que é por volta, é quase 40, né? Então se fosse uns 37, 42, seria ali por volta de 40. Então é bem isso. Eu sei que tem essas questões do Arthur, as questões da Gélda, da Divindade Suprema, mas vocês viram que nesse capítulo 307, Nakaba Suzuki abordou vários núcleos, então eu acho que ele pode resolver as coisas com pinceladas, e pinceladas que bastam, pelo menos me bastam. Eu não preciso mais ver nada do Bartras, por exemplo, ou do Giltander, ou do Dreyfus, ou da Jericó. Com duas páginas ele fecha a participação dos personagens na série. Não sei se fechou, mas por mim tá um bom fecho pra eles, sabe? Então eu acho que tá se encaminhando pro final, sim. Os últimos capítulos são os próximos. Os Ias ainda acham que tem caroço nesse angu no Hawks. Ainda bem. Essa porra vive e morre direto, levando fogo do inferno na cara, fora que... Quantos anos tem o Hawks e a Mama Hawks? Acho que eles são demônios primordiais do Purgatório. Não, cara, eles não são necessariamente demônios primordiais, mas a gente sabe que o Hawks é irmão do Mew, do Wilde. O nome dele original era Mewde. Então, a gente sabe que o Wilde é um demônio poderoso, é uma criatura poderosa que habita o Purgatório. Então, o Hawks, ele tem isso na sua genética, porém, como ele foi parar no mundo de Britânia, ele ficou fraquinho. Mas ele tem uma resistência muito grande, e é por isso. Mas não precisa, necessariamente, ele ser um primordial da vida, algo do tipo. Então, eu acho que foi simplesmente aquilo. Ele não quis ir pro coração do Meliodas porque ele não se achava digno. Eu acho que é um problema muito besta pro Nakaba Suzuki ter desenvolvido, sabe? Eu acho que, de repente, ele contou as páginas até o final que ele queria contar, e até tá faltando coisa. Deixa eu incluir aqui essa coisa do Hawks. Porque foi uma coisa de, sei lá, cinco páginas. Então, eu achei meio jogado, assim. Eu queria ver mais uns fechos dramáticos. Então, eu sei se foi o fecho do Hawks. Foi emocionante pela música do Wild, mas foi meio bobo, sabe? Eu gostei. Eu acho que é um papo importante isso de... Eu sou covarde, mas, ao mesmo tempo, ele não é. Porque precisa ter muita coragem pra enfrentar alguém forte, sabendo que você é fraco. Mas foi uma coisa muito, eu diria, simples. Entende? Olha só. Tiago, Gabriel, Meliodas não pode continuar em Britânia porque ele ainda tem os mandamentos em seu corpo. Por isso, ele conseguiu retirar a maldição dele próprio na Elizabeth. Então, ele pretende se tornar o novo rei dos demônios. Então, ele se despede de todos. Mael devolve a graça pra Escanor. Bem lembrado. Isso precisa acontecer ainda. Não sei se aconteceu. Mas, pô, eu acharia muito de boa. A gente sabe que o termo foi toma emprestado. Então, a essa altura, já pode ter voltado para o Escanor. Mas, se ficar com Mael, eu ficaria muito de boas. Mas, eu gosto, ó. Isso que tu fala pra Meliodas. De que ele tá com os 10 mandamentos. E, realmente, se ele ficar aí no mundo de Britânia, ele poderia morrer. Pra ele ficar vivo, ele precisa passar um tempo de maturação no submundo dos demônios. E, aí, ele volta. Não sei qual o intervalo de tempo. A gente cogitou aqui 10 anos se baseando em Piratas do Caribe. Mas, aí, ele voltaria pra ver a Elizabeth. E, igual manda a última previsão. A Meliodas não vai poder ficar em Lyones. Porque fez um acordo com a Divindade Suprema. Então, ele vai ficar em uma prisão lá no Paraíso. Em rumo a um lugar jamais visto. Creio que seja isso. E a passagem seja a Mama Hawk. A batalha final será contra a criadora de tudo. A Divindade Suprema. Então, acho que ainda vai ter batalha com ela. No caso, seriam os pecados. A Elizabeth querendo tirar o Meliodas dessa prisão. Olha, eu acho que... Não vamos ficar tristes. Uma coisa que eu pensei agora com essa tua pergunta, com essa tua previsão. É que, de repente, isso aí seja a ponte pro Nakaba Suzuki mostrar a Divindade Suprema. E ter alguma resolução com ela no próximo capítulo. Pô, se for metade do próximo capítulo, dá pra resolver tranquilo. E pega aí a Divindade Suprema. Tem que falar nos Eldris, na Gélda e no Arthur. São esses temas, galera. Dá pra trabalhar bem nesses últimos capítulos e fechar tudo, né? Mostrar o destino dos pecados. Os casais já estão bem resolvidos. A Diane ama o King e a Recíproca é verdadeira. A mesma coisa pro Ban e pra Elaine. Meliodas e Elizabeth. Então, não tem mais tensão sexual. As coisas estão resolvidas. O negócio é... O Arthur morreu? Não. E aí? Tem alguma promessa pra ele que vai ficar em off-screen forever, já que o manga vai acabar? E os Eldris e a Gélda vão governar o submundo? Com a Divindade Suprema, ela pode resolver a problemática do Meliodas de precisar se ausentar? E aí ele fica em Britânia com todo mundo? Pô, eu acho que dá pra desenvolver. Tem quatro capítulos. Eu acho que o Nakaba, ele consegue... A gente vem falando muito isso nesse último arco de Nanatsu. Que Nakaba Suzuka é um autor que ele consegue sintetizar muito as informações e contar uma história muito boa. É só a gente ver como ele fez aqui nesse capítulo 307. Mais uma vez. Tomem ele como parâmetro para os próximos. Vários núcleos sendo trabalhados em duas, três páginas. Beleza? Então, quero muito saber a opinião de vocês sobre essas previsões. Deixa aí nos comentários. Dá like se você curtiu o vídeo. Dá dislike se não curtiu tanto assim. Se inscreve no canal e clica no sininho. Pois é fazendo tudo isso que o algoritmo do YouTube vai entender o teu interesse pelo Oblu. E sempre te notificar quando tivermos novos vídeos de Nanatsu no Taizai. Temos dose tripla semanal aqui. Primeira leitura. Análise detalhada. E as previsões. Aproveita enquanto é tempo. Porque com um mês acabou o Nanatsu. Eu creio. Então fica com a gente. Fica comigo. Fica com o Oblu. Até a próxima. Aê, meus queridos. Nesse vídeo aqui embaixo, ó. Tu descobre como ajudar o Oblu a evoluir. E de quebra entrar para o QG. Aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do Oblu. Dá o play aí. Beleza? Deixa o like. Se inscreve no canal. E clica no sininho para não perder nada. 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 E clica no sininho para não perder nada.